Eu saio, eu não vou morrer com você, morindo por seu dia. Eu não vou morrer com o doutor, mas eu não vou morrer com o doutor, mas eu vou morrer com o sol. Eu não sei do que eu saio, das coisas que eu saio. Eu não posso te ag dostar, mas eu não posso morrer com o doutor, mas eu não posso lhe dar uma coisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite.